Diz a lenda que existe um bando de nobres guerreiros conhecidos como Guardiões Provem sua grandeza e voem Quando estiverem em perigo, basta chamá-los Não podem nos levar! Vê se cala essa porca! Eles juraram proteger os inocentes e vencer o mal Vão! Avizem os Guardiões! Aguenta! Acredita! A lenda dos Guardiões Está dando a mim, papai! Estou com medo! Na tela de sucessos Nesta sexta, 11 da noite, no SBT